Juntos para o lançamento de uma pré-candidatura do nosso amigo Zé Reinaldo ao Senado Federal. Eu, que já estou exercendo o quinto mandato de deputado estadual, conheço muito Zé Reinaldo. Fui deputado estadual quando ele foi governador. Foi um dos grandes governadores que teve o Maranhão. Trabalhou muito, levou muitas ações...